Oi, amoris, tudo bem? Gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje, gente, o vídeo é lá do site da Shein, sim. Hoje eu vou experimentar roupas com vocês, que eu escolhi agora pra essa temporada, e eu espero que vocês gostem, escolhi muita coisa legal. Lembrando, pessoal, que a gente tem código de desconto lá no site da Shein, tá? Eu vou deixar aqui o código pra vocês, todas as informações, os links das roupas vão estar aqui embaixo no box de informação. É isso, vamos lá! As roupas, gente, vêm daquele jeito que você já sabe, tudo muito bem embaladinho, vem nesse taquinho ziplock e tudo mais. Eu pedi, na verdade, esses três conjuntinhos um pouquinho maior, porque eu tava com medo do short ser pequeno. Gente, mas eles são bem grandinhos, ó, tá vendo? Ficou até meio folgado em mim, mas o tecido é muito, muito gostoso. Gente, isso aqui, pra você ir pra academia, pra você usar mesmo assim no dia a dia, fazer, enfim, seus looks. E veio essa cor aqui, daí veio o top, de cada um veio o topinho também, ó, assim. Era pra ter pedido pelo menos um tamanho a menos, sabe? Mas, enfim, eu pedi, acho que foi L. Ela tem um centímetro, só que ele estica, né? Então ele já vem assim grandinho, então não precisa pedir tão grande. Aí também veio, ó, o topzinho preto, né? O preto foi o que ficou melhor, na verdade, que eu achei que me vestiu melhor. E vem também o bike short preto, muito bom, adorei. E essa cor linda, gente, de marrom, ai, eu amei, eu amei as três cores, ó. Aí veio o bike short, assim, nesse tom, tipo café, né, o marrom meio café. E também veio o topinho, ai, é tão confortável, gente, esse topzinho, ó, veio assim. Lindo, maravilhoso o tecido, é muito bom, vale muito, muito a pena, gente, a compra dessas peças aqui, ó. E vem três, estão compensando. O tanto que eu adoro o camisetão, assim, gente, não tá escrito. Daí eu achei muito legal, essa tá escrita anos 90, preta, e ela é grande, assim, sabe? Então dá pra você pôr, mesmo com bike short, ou com um shortinho jeans, um tênis, fica perfeito pro dia a dia. Claro que tá quente aqui pra usar preto, mas eu adoro preto, gente, também. E eu amei, tinha de outras cores dela, tá? Se vocês entraram na linha, vocês vão ver que tem outras cores. Inclusive tinha uma outra cor também que eu fiquei bem interessada, só que o preto é preto, né, gente? Eu falei, ah, vou pegar uma preta mesmo, que eu amei a escrita branca, assim, eu adoro preto com branco. Enfim, ela é muito linda e o tecido é muito bom. Mais um desses kits, gente, mas isso aqui vale cada centavo. Esse daqui, ó, as cores são lindas, são tipo sutiãs, são tipo sutiãs não, é como se fosse top, né? Mas é sutiã, ó. Eles são assim, tá vendo? Gente, vocês não têm noção o tanto que isso aqui é delicioso de usar. Não tem costura, ó, ele é assim, tá vendo? Eu gosto por isso. O tecido dele é maravilhoso, maravilhoso. Gente, eu não tenho palavras pra descrever o tecido desse sutiã, ó. Aí vem essa cor, tipo cor de vinho. Veio essa daqui, uma cor tipo terra. Dá pra usar como um topzinho super e vem com bojo. É lindo, lindo, lindo. Não aperta, é a coisa mais linda. Daí veio esse tom aqui também. Ó. Olha esse rosinha, que coisa mais fofa também. Eu amei, gente, esse rosinha. Olha que lindo, eu fiquei apaixonada. Veste tão bem. E esse tom aqui, que já é mais um rosa queimado, tipo um goiaba, assim, né? Deixa eu arrumar aqui. Ó, assim. Lindo, veste muito bem. Não tem costura, não incomoda. Gente, é perfeito. Pra quem não gosta de sutiã e esse aqui negócio apertando atrás, gente, isso aqui é tudo, meu Deus. Eu quero, com certeza, mais uns dois kits desse. Eu amei demais. Tem um tempo que eu não pedia roupinhas para dormir. E aí eu pedi mais um conjuntinho, ó. É... Tinha um bom tempo mesmo que eu não pedia. Daí vem... Cadê? Aqui. Vem, assim, uma blusinha, tipo de cetim. Eu adoro esse tecido de cetim, porque ele... Ai, que isso? Ai, um saquinho. Olha, gente, é um saquinho. Acho que é pra guardar aqui. Ih, que legal. É... Isso daqui, com certeza, é a faixinha do hobby, porque vem um hobby, ó. Eu amei a estampa. Olha que linda, gente. Olha essa estampa aqui, maravilhosa. Eu amei. Muito, muito linda. Daí um hobby, esse grande. Eu amo o hobby. Adoro. Nossa, eu amo muito. Daí também veio aquele topinho, veio o shortinho. Olha que lindo esse short. Coisa mais fofa. Coisa mais fofa. Acho que é tamanho 1M esse. Deixa eu ver. Enfim, nem sei. Aqui não tem o tamanho, mas, ó, lindíssimo. Eu amei. A estampa é linda e eu adoro, gente. Olha, cetim. Pra mim, dormir com coisas de cetim é o conforto absoluto. Eu adoro dormir com coisas de cetim. E também tem a camisola. Ela não é tão pequena. Eu acho que ela é meio grande. Ela ficou meio larga, ó. E ela é tipo maior, tá vendo? Tipo no joelho. Eu sou muito pequena, então isso que vai passar do meu joelho. Sou muito pequena de altura, gente. Mas, olha, que lindo. Eu amei a estampa. É lindíssima. E dessa vez, gente, eu arrasei, assim, nos pedidos de conjuntinhos, sabe? De kits. Dessa vez eu pedi, olha, kit de bike short. E esse daqui tá no tamanho certo. E ele aperta bastante. E olha a quantidade que veio. Vou mostrar pra vocês, ó. Veio esse tom de cinza. Gente, vocês não tem noção disso daqui. Do elástico disso daqui, ó. Ele é assim, tá vendo? Eu acho que talvez eu pegar um pouco no bumbum, assim. Tem aquela costura. Mas ele tem uma qualidade surreal. É incrível a qualidade. Muito, muito bom. De verdade. Muito bom. Aí tem esse tom aqui que é um azul mais claro, assim, também, ó. Ai, meu Deus. Eu tava pensando tanto de bike short, gente. E também vem o preto básico que a gente adora. Maravilhoso. Gente, zero transparência. Vocês não tem noção da qualidade disso. Ele é até grosso, sabe? Qualidade nota 10. Excelente. Muito, muito bom. E por fim, gente, uma coisa que eu pedi. Eu amei isso daqui. Olha essa bolsa. Que coisa mais linda de coração. Com essa corrente. Uma coisa meio underground. Total eu. Meio underground, meio romântico. Olha que lindo isso. Gente, eu tô apaixonada por essa bolsa. Já fiz, inclusive, foto. Já postei no Instagram. Eu estou apaixonada por isso aqui. A qualidade dela é maravilhosa, ó. Tem essas correntes. É pesada. É tipo mesmo um ferrinho. Não é aquela coisa mole, tipo plástico, sabe? Não. É uma corrente mesmo. E aí ela é assim. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. O tamanho que ela é dentro. Ai, ela é muito linda. Cabe bastante coisa, tá? Vai caber minha carteira aqui. Vai caber meu celular. Vai caber tudo aqui. Ela é grandinha. Parece que ela é pequenininha. Mas até que ela não é tão pequena. Mais ou menos, né? Não é tipo assim, nossa, que gigante. Mas cabe as coisas. Eu amei. Gente, eu tô apaixonada por isso aqui. Eu estou apaixonada por essa bolsa. Meu Deus, eu amei muito essa bolsa. De verdade. Olha que coisa linda. Eu ia finalizar o vídeo e esquecer de mostrar uma das coisas que eu mais gostei nesse recebido do site da Shink. Que foi essa mochila. Num estilo vintage. Olha que coisa mais linda. Gente, eu tava louca por uma mochila nesse estilo. Inclusive, ela tem a qualidade muito boa. Aqui tem um botãozinho. A gente abre assim. Isso daqui, ó. Ele sai. Um ferrinho, né? Ó. Sai assim. E aqui também a gente abre o outro botão. Olha como ela é grande e espaçosa. Gente, eu tinha esquecido. Porque ela ficou ali no cantinho. Mas ela tem esse bolso aqui. E parece assim um couro. Mas não é, com certeza. É fake. Mas é uma qualidade muito boa. Ainda nem abri ela aqui. Ela abre esse zíper aqui até o final. Ó. Então tem, né? Bastante espaço. Olha só isso. Gente, cabe um caderno aqui dentro. Ela tem bastante espaço. Porque, na verdade, esse modelo de bolsa, mochila, ela era usada pelas crianças, né? Pelos adolescentes nas escolas de antigamente. Então, é um modelo assim muito fofo. E, gente, eu fiquei apaixonada demais por isso, ó. Aqui atrás dela também tem esse bolso. E ela também tem essa alça, assim, bem bonita. Ela é toda linda. O acabamento dela é perfeito. Com essa costura linda. Ela é... Gente, ela é muito, muito perfeita. Eu amei essa bolsa. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado de conferir comigo todas as peças que chegaram lá no site da Chien, tá? Lembrando, gente, que nós temos código de desconto especial aí pra vocês, ó. Usem bastante. Vou deixar aqui. Vocês vão ter um desconto muito bom lá no site da Chien, tá bom? E também todos os links de todas as peças que vocês viram aqui. Está aqui embaixo no box de informação com todas as informações que vocês precisam, tá? É isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!